Para fechar o ano de 2018, o local escolhido foi a Chácara Sossego, mas por aqui, Sossego não tem vez. Uma festa fantasia foi o tema escolhido pela família de Maria. Nós estamos aqui com a Elaine, gerente de Maria, ano terminando, função na empresa terminando. E a Elaine, qual a avaliação do ano de 2018? Graças a Deus, Celso. Primeiro eu tenho que agradecer a todos os clientes, todos os funcionários de Maria, pelo ano de 2018. Foi um sucesso. Agradecer pela parceria de sempre, de vocês e de toda a equipe, de funcionários, de clientes, de todo mundo. Somente agradecer, porque Deus tem nos honrado, Deus tem nos abençoado e a de Maria tem crescido muito, devido a credibilidade menor para esse melhor atendimento. E eu tenho somente a agradecer a minha equipe de trabalho, que em 2018 foi um sucesso. Eu estou encerrando hoje o trabalho aqui pela de Maria, mas com certeza o sucesso da de Maria continua. E 2019 vai ser de muito sucesso para nós. Agora, fecha um ciclo na sua história com a de Maria. E a Elaine vai para onde? A Elaine vai continuar um novo sonho, um novo projeto, que com certeza será de muito sucesso, assim como a loja de Maria. Eu quero, Celso, eu quero agradecer a Edith pelo espaço, pela parceria, pela união, porque ela tem me dado total respaldo para administrar essa equipe, para estar seguindo firme nesses três anos que eu estou junto à de Maria. Mas como os projetos mudam, agora eu estou no novo projeto e eu tenho certeza que a de Maria caminhará muito bem sem mim. E do meu lado, com certeza, porque agora eu não sou gerente de Maria, eu sou cliente de Maria. E você veio ao estilo comandante, é isso? Você viu, Celso, eu sou uma marinheira no novo percurso, novos mares. E de Maria, o maior barato é trabalhar aqui. A palavra de ordem na reunião da família de Maria é alegria. Afinal, um ano inteiro de muito trabalho, de muito compromisso com Pontes Lacerda, e é claro que esse foi o momento escolhido e reservado para a confraternização de final de ano. É hora de recarregar as baterias para o ano que está chegando. Edith, num primeiro momento, qual a avaliação que você faz do ano que está terminando? Então, Celso, o ano 2018, todo mundo sabe, foi um ano muito difícil para todas as empresas. E a gente vem, assim, tentando fazer diferente, tentando inovar, para que você consiga diblar um pouco a crise. Mas não foi fácil, foi com muita batalha, com muito esforço mesmo. E a gente só conseguiu vencer isso tudo com a colaboração dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores. Se não fosse por eles, a gente não teria conseguido, porque eu sozinha não dou conta. E esse é o momento que a gente está proporcionando para eles, justamente para agradecer a equipe de Maria, a família de Maria. Hoje, momento também de fechar um ciclo. A vossa gerente está deixando a empresa. Com isso, leva um pouco desse carinho, dessa história de Maria? Ela é uma pessoa que já é da Edith Maria, ela vai ficar uns dias fora, mas em breve ela vai de volta. E a Edith Maria continua com os propósitos para que veio, para trazer preço justo mesmo. E agradecer aos nossos clientes de 2018, que venha 2019, a gente está lá de portas abertas, esperando a cada um de vocês. E que venha, que a gente sempre, o que a Edith Maria puder fazer para o cliente, ela vai fazer e vai repassar. Então, hoje é o pesadelo da concorrência. Está certo, então. É a empresa de Maria fechando o ano com chave de ouro, uma grande festa ao estilo fantasia, para recarregar as baterias, porque o ano novo está chegando.